Uma das coisas que queremos fazer frequentemente, portanto, em termos mais práticos, mais úteis, um dos usos muito frequentes de PHP é para tratar de formulários. Não dá-nos ver como fazer isso. A primeira coisa é ter um formulário bem feito do lado do HTML. E o que é que nós precisamos? No fundo há três coisas importantes. A primeira é no elemento de forma, e o elemento de forma é o elemento que engloba todos os campos do formulário. Esse elemento deve ter dois atributos definidos. Um é o action, e o action deve apontar para um fecheiro PHP que vai receber os dados do formulário, e um atributo method, que deve ter o valor get ou o valor post. Depois vamos ver as diferenças entre os dois. No fundo, este method indica qual é o tipo de pedido HTTP que o browser vai fazer quando o utilizador clicar no botãozinho de submit. Portanto, isto é a primeira coisa importante de ter atenção ao escrever um formulário. A segunda é garantir que os inputs, portanto, os campos do formulário que o utilizador vai preencher, tenham o atributo name. Este atributo name é o atributo que passa para o lado do PHP. Portanto, o PHP vai ter acesso aos valores dos campos do formulário através deste nome. Portanto, é importante que o nome esteja definido e que sejam nomes com algum significado. Para ser mais fácil depois de escrever o código, veja, não ter que estar sempre a voltar ao HTML para se lembrar qual foi o nome atribuído a um determinado input. Depois, a terceira coisa importante é ter um botão de submit, portanto um input com um type submit. Aqui eu não vou mostrar, provavelmente, todos os tipos de input, mas eles estão listados aqui, neste link, portanto, na página de documentação da Mozilla, e podem lá ver que existem vários tipos de input, desde inputs genéricos, texto, coisas mais especializadas para passwords, seletores até de cores, seletores de data, etc. Existem vários tipos de input que podem ser usados. Como é que o PHP vai receber, então, aquela informação do formulário? Ele vai recebê-la de forma ligeiramente diferente, consoante o atributo method que nós usarmos. Se usarmos o get, nós vamos poder obter os valores do formulário através desta variável global get, ou melhor, underscore get, e depois, indexando, isto na verdade é um array, nós podemos indexar este array pelo nome do input do formulário. Portanto, aqui, name, esta palavra name, refere-se, na verdade, ao nome do input que nós demos atrás. Portanto, é este valor, que aqui está name, mas está um valor genérico, não é? Ou melhor, é o valor, é name, porque este input referisse ao nome do utilizador. Mas, portanto, consoante o nome, o valor que atribuirmos aqui, vamos usá-lo aqui para indexar a variável get. Se usarmos o método post, em vez da variável get, vamos usar a variável post. Depois vamos ver num exemplo que, se usarmos get ou post, isto na verdade faz com que a transmissão da informação seja feita de forma um bocadinho diferente. O get é a forma mais simples, e é uma forma que nos permite até manualmente testar, porque os campos do formulário vão no próprio URL, isso permite-nos testar, escrevendo manualmente o URL. o método post é um método um bocadinho mais seguro, porque os dados vão escondidos do utilizador, não é? Não aparece num endereço, na barra de endereços do browser, e, portanto, vão-se desta forma um bocadinho mais escondidos. Mas, de resto, em termos práticos, não há assim muitas mais diferenças, pelo menos para aquilo que nos interessa fazer neste projeto. E, então, depois de termos um HTML com um formulário, apontar para um determinado PHP para tratar esses dados, o PHP que trata esses dados pode ser tão simples como isto. Neste caso, é um PHP que apenas escreve de volta ao utilizador os nomes, os valores dos campos do formulário. Portanto, se virmos aqui o exemplo do 5, no index temos o nosso formulário, portanto, aqui eu vou usar o método GET, com dois campos de input, nome e e-mail do utilizador, e o botãozinho de submit, e este formulário vai ser processado pelo processform.php. E este processform.php, portanto, assume que os dados vêm no GET, e, portanto, simplesmente faz isto. Escreve de volta ao utilizador a mensagem, duas mensagens com os nomes dos campos que ele escreveu. Portanto, aqui se eu escrever JORGE e JORGE-DESCPT, e fizermos submit, esta informação vai ser enviada ao processform.php, e o processoform.php escreve isto, de volta a estes valores. Portanto, é simplesmente para demonstrar que o PHP teve acesso aos valores do input, do formulário, e que pode fazer qualquer coisa com eles. Se a virmos já agora aqui, vamos voltar atrás, e abrir aqui as ferramentas de programador, e vou voltar a fazer o submit, e reparem no que aconteceu. Portanto, aquele atributo action, foi usado pelo browser, para ele saber qual o fichero que deve pedir no servidor. Portanto, o browser pediu o processform.php, e, para além disso, reparem como ele colocou os valores do formulário, colocou-os como atributos no próprio URL. Portanto, vemos aqui esse grau ponto de interrogação, NAME igual a JORGE, NAME foi o nome que eu dei ao input, JORGE é o valor que eu escrevi, e depois o arroba, para separar o e-comercial, para separar outro atributo, e e-mail, que é o nome do outro input do formulário, igual, e depois JORGE arroba, dei o CPT. Aqui o arroba é convertido num outro caráter, porque o arroba não é um símbolo legal no URL, portanto é convertido aqui num outro símbolo. Mas, no fundo, ele envia aqueles valores do formulário no próprio endereço. De maneira que isto torna fácil testar o script PHP que trata desses valores, porque eu até posso, imaginem, podia alterar aqui, diretamente no URL, em vez de nome ser JORGE, podia descrever, por exemplo, CARDOCE. e o PHP simplesmente leu aqueles atributos, aqueles parâmetros, através da variável GET. Portanto, torna fácil testar, porque a gente pode escrever diretamente ali. Se usarmos, aqui em vez do GET, usarmos um POST, então, podemos pôr aqui no Action, para um PHP que está preparado para receber dados por POST, que é igual ao anterior, só que em vez de usar a variável GET, underscore GET, usa a variável underscore POST. A resta é igual. E agora, se fizermos o teste, vou voltar aqui atrás, e escrever JORGE. e se fizermos Submit, reparem que aqui já não vemos nada no URL, portanto, os dados, como foi feito um pedido POST, não vão no URL. E seguimos aqui nas ferramentas Developer, podemos ver onde vão esses dados, os dados do formulário, através do método POST, portanto, quando o request HTTP é POST, vão no próprio corpo do pedido. E vão aqui, na verdade, vão codificados de forma muito parecida, com o que tínhamos no endereço, mas vão no corpo do pedido, de maneira que o desodor não vê. Portanto, ele aqui não vê o que é que passou, de um lado para o outro. E, portanto, por isso é que é um bocadinho mais seguro, porque as coisas não ficam públicas, digamos assim. Se o formulário estivesse a ser usado como login, por exemplo, se fosse em GET, nós veríamos a password ali no endereço. Qualquer pessoa que estivesse a ver o nosso computador, veria essa password ali escrita. E, portanto, não é... Em particular, para esse tipo de usos, de autenticação, o método GET nos formulários não é aconselhável. Mas, de resto, a informação passa para o script PHP e depois a forma de o tratar no PHP é muito semelhante. Quero usemos GET, quero usemos POST. aqui tem uma lista de alguns tipos de input. Portanto, como eu disse, isto é uma coisa que depois podem ver e testar com mais calma. portanto, no fundo são... no fundo, utilizações diferentes para o mesmo elemento da HTML, que é o input, que é o principal elemento do formulário, que pode ter configurações muito diferentes, consoante o atributo type. O atributo type modifica completamente o comportamento deste elemento input. Pode ser um botão, uma checkbox, um input de cor, de data, etc. E há aqui vários outros. Eu recomendo, depois, tê-me avistadores nesta página. Isto foi tirado diretamente da documentação da Mozilla para ver que tipos de input é que há. E eu aconselho também a prestarem atenção aos tipos de input, ou melhor, às formas de configurar os tipos de input, como o strings, como o passwords, por exemplo, e outras configurações que, que, em alguns casos, facilitam a introdução dos dados. Portanto, se, por exemplo, se configurarmos como o input type password, automaticamente o browser esconde a password. Em vez de vermos o texto, vemos asteriscos. Para além disso, é possível também marcar, usando este elemento input, marcar um determinado campo do formulário como sendo obrigatório. E é possível até garantir que o browser faz já alguma validação dos dados. Portanto, eu recomendo que tentem ver isso tudo aqui na documentação desta página. Para dar um exemplo da validação, que já estava, na verdade, aqui neste campo de e-mail, por exemplo, se não escrevermos nada que se assemelhe a um e-mail, o próprio browser, pela forma como este campo de input está configurado, impede a submissão e dá esta nota. Para dizer que isto é um e-mail e, portanto, um e-mail tem que ter um arroba. Isso é feito de forma tão simples, neste caso, como dizendo que aquilo é um type e-mail. mas, ou seja, é importante usar estes tipos especializados e não usar um input type text, por exemplo, para garantir que o browser faz esta pré-validação e que impede a submissão de formulários com valores desadequados. é um e-mail. E, portanto, é um e-mail. O que é isso?